Sou um mês de conscientização sobre os perigos do trânsito. Maio Amarelo faz um apelo aos motoristas e motociclistas para que eles dirijam com segurança. Os motociclistas costumam ser as vítimas que apresentam maior gravidade e também que ficam com sequelas. 632.764 foi o número de acidentes no Brasil em todo o ano passado. São 72 acidentes por hora no país. As informações são do Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito da pasta do Ministério da Infraestrutura. No ano passado, foram 11.647 mortes por trânsito em todo o país. Com esse número, podemos concluir que, por dia, 37 pessoas perderam a vida em acidentes. Segundo dados do Hospital de Urgência de Teresina, partindo para o Piauí, os números continuam altos e preocupantes. Em 2021, o hospital atendeu 7.952 pacientes vítimas de acidentes com motocicleta, o que corresponde a 87% de todos os pacientes atendidos com traumas causados no trânsito. Já este ano, as vítimas de acidentes com motos continuam liderando a lista com 87% dos casos. Até o momento, são 2.414. As pessoas que deram entrada por acidente de carro já somam 121 e, por atropelamento, 255. Segundo essa ortopedista, as vítimas do sexo masculino, com idade entre 30 e 40 anos, que sofreram um acidente de moto, são os casos mais graves e apresentam sequelas, como dificuldade de caminhar, articulação dura ou rígida e, em casos mais graves, a paralisia. E esses casos são casos realmente que acabam sendo irreversíveis, pacientes que sofrem traumativo do ráquio medular, são pacientes que, invariavelmente, acabam ficando com sequelas que são irreversíveis, né? Paralisia, né? Falando para os pacientes, para os telespectadores, que são pacientes que ainda acabam evoluindo com paralisia completa, às vezes, que não retorna a voltar à função de caminhar e nenhuma outra função relacionada a isso. Obrigada. Obrigada.